Senhoras e senhores, orgulhosamente eu vos apresento a cor da Zizitofe. Quando eu falo pra vocês que Hilux nasceu pra ser cinza, eu falo com categoria e autoridade. Olha que beleza. Quando o Juarez me chamou, vem ver a pintura aqui, eu falei, eu não acredito. Eu não acredito. Olha que cor incrível, gente. Olha que cor incrível. Sensacional, não é mesmo? Sensacional. Olha o cofre do motor, como é que ficou. Hilux nasceu pra ser cinza, né? Netão, que lindo, Netão. Netão, que cinza é esse, Netão? Esse aqui que realizou cinza do caminhão Iveco, novo. Se você olhar os caminhões Iveco, novo aí, você vai ver que é esse cinza aí. Ele pediu pra gente fazer, eu falei, eu falei, cara, eu vou botar uma cor bruta do caminhão Iveco. E como tá mudando a tonalidade, Guerreiro? Você pintou por dentro tudo, ó. Tá vendo? Pintou tudo por dentro, ó. Olha só. Olha isso. Show de bola? Então, fala o seguinte. Vamos gravar mais um vídeo de sabadão da pintura das Easy Top. Vem comigo, eu posso dar a vinheta. Vem comigo, eu posso dar a vinheta. O seu canal de caminhonetes clássico. Sim, o seu canal preferido. O seu canal número um. Que palavra nós podemos dar para esta magnífica Hilux? Easy Top Make cinza. Olha isso, Guerreiro. Superba. Sublime. Inigualável. Somente o Easy Top supera o Easy Top. Olha isso, senhoras e senhores. Olha só. Que bom gosto. Que escolha de cor. Marcelo, top. Ele falou que queria aquele cinza. E eu pensei nesses cinzas que estão na moda. Moonstone da Volkswagen. Cinza. Nardo cinza. Da Fiat. Ou vice-versa. Enfim, eu falei que já sei. Ele passou um caminhão Iveco novinho aqui. E eu olhei essa cor nele. Falei, ah, é do Iveco. E aí o Juarez lá da Solvo também falou a mesma coisa. Falou, não, vamos do Iveco. Olha aí, Guerreiro. Lindo, né? Lindo, né? Certamente que sim. Mais uma vez, vocês estão acompanhando a Hilux Easy Top agora. E o Protocolo Águia. Aquele nível superior de manutenção automotiva. Está com upgrade nos procedimentos. Quando eu falo para vocês, na minha opinião, Hilux nasceu para ser cinza. É por causa de desguesa. É impressionante como Orna. É impressionante como Orna. O formato da camioneta com a cor cinza. Olha isso. Não teve Hilux dessa cor lançada no Brasil. Que eu me lembre, não. Teve cinzas diferentes. Não isso. Inclusive, a Easy Top, ela é cinza pérola o nome da cor dela. Então não precisa nem mexer no documento. Vai ser cinza. Beleza? Cinza é cinza. E olha o detalhe aqui do pintor. Isolou o número de série aqui no assoalho. Isolou esse aqui. Isolou o ano. Isolou mais o número de série aqui. Está vendo, guerreiros? Aqueles detalhes. Claro. A gente agora vai desmontar aqui. Vai lavar tudo. Montar tudo. Fazer tudo o que precisa aqui na Easy Top, guerreiros. Impressionante, né? Olha a cor. Vamos passar pretinho em tudo. Comprar esses tampões que estão faltando. O que é preto vai ficar preto. O que é cinza vai ficar cinza. O que é branco vai ficar branco. Aqui a barra do para-brisa. Vamos botar uma nova. Sensacional, né, guerreiros? Vamos arrumar esse painel. Essa estrutura do painel aqui. Vamos arrumar tudo isso aí. Mas eu quero mostrar para vocês a pintura. Calma. Não critique. Se você criticar, eu vou falar que você está tendo um ataque de inveja. Não critique. Não critique. Não convém você criticar essa caminhonete nesse ponto aqui. Vamos falar da cor. Somente falar da cor. Olha isso, gente. Sensacional, né? Sensacional, guerreiros. Ela está aqui. Ela tem uma semana que foi pintada. Eu vou deixar mais uns dias aqui, guerreiro, no carrinho aqui. Assim que ele precisar lá, eu vou falar, ó. A hora que você precisar do seu carrinho, que esse carrinho é do rapaz da pintura. Você me avisa. Eu vou deixar ela secar bem. Porque depois nós vamos ter que levantar na mão o elevador. Coloca o elevador para colocar lá embaixo. Então, vamos pegar o carrinho. E aí que eu vou formar o procedimento. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver. Vamos pegar esse carrinho. Vamos manobrar aqui no elevador. Vai ser lá no elevador onde está no gambá lá. Aquele elevador é o elevador de esperar de montar o caminhonete que demore. Vamos tirar aqui. Colocar o carrinho no elevador. Coloca os bases do elevador. Levanta a cabine. Põe o pneu no chassi. Traz aqui e enfia lá embaixo. Entendeu? Aí baixa a cabine embaixo. Os coxinhos de cabine novos. E a gente começa a montagem da restante da caminhonete. Sensacional, senhoras e senhores. Nota 10. Então, guerreiros. Orgulhosamente, eu vos apresento a cor cinza da Zizitop. Olha esse detalhe aqui no cofre. Agora, fala a verdade. Você ficou com vontade de ver agora, né? Você falou assim, Neto, eu quero ver aquele motor protocolar 2.0 aqui dentro. Como que vai ficar? Já pensou, guerreiros? Vamos ter que fazer um capu de acrílico para ela, né? Vamos ter um capu transparente para mostrar. Tão bonito que vai ficar. Fala a verdade. Ficou com vontade de fazer na sua, né? Então, eu não tenho uma garbosa. Compra a garbosa e vamos ver o que dá para fazer. Mas lembre-se, o Marcelo já tem um ano que se conecta aqui conosco, ou mais. Gente, um serviço desta profundidade, deste nível de intervenção mecânica, não pode ser feito por menos de um ano. Certo? Não faz por menos de um ano. A Iceberg ficou um ano... Um ano e... De maio a dezembro, maio a maio, dezembro. Então, um ano e sete meses. Às vezes o Zizitop já passou de um ano. Talvez fique até um pouco mais. Mas o resultado é que ele dá esse BR. O resultado vocês estão vendo como será, beleza? Show de bola? Falando em cinza, ó. Esse aqui é assim, a Hilux Gabarito. Certo? Está aqui a Hilux Gabarito. E o dono dela fala para a gente andar com ela. Ela fala, deixa ela aí. Lembra que ela ficou um ano parada? Nesse vídeo aqui, ó. Eu fui buscar ela parada lá um ano. Lembra? Então, falou, né? Deixa ela aí e fica andando com ela. Inclusive, hoje eu vou mandar lavar e inserir a ela. Beleza? Manda lavar e inserir a ela. E ali, ó. A Hilux Cinza. Esse aqui é o cinza do Iveco. Vamos ver que nome que a Iveco dá para esse cinza aqui. Informo para vocês. Se você for curioso, já vai nos comentários aí. Já fala aí, já. O cinza do caminhão Iveco novo. E é esse cinza da Hilux, ó. É um cinza metálico, né? Esse aqui era, na época, era chumbo... Cinza chumbo metálico, se eu não me engano. O nome dessa cor aí. O nome científico dessa cor. Era cinza chumbo metálico. E a da Zitop era cinza pérola. Cinza pérola. E agora é cinza Iveco. Ou vai ser cinza águia. Então, está a contar que está a garbosa dessa cor aí? Não, mas não vou desmontar a garbosa mais não, né? A garbosa está top. Eu faço um novo projeto, então. Comprar uma nova caminhonete e iniciar um novo projeto. O que vocês acham? Com turbina, com tudo. Né, galera? É verdade. Aproveitando aqui, vamos fazer um... Essa aqui foi uma reforma geral. Se eu consegui achar a pasta dela, eu estava vacilhando a ver se eu acho dos arquivos. A pasta dela era... Eu tinha uns arquivos desde a época que estava no chassi, lá naquele cantinho. Essa F1000 aqui. E agora já está saindo, já está quase pronto. Terminando a nossa parte aqui. Aqui é do Nortão Projeto Guerreiros. O cliente nosso é a primeira frota que a gente deu assistência em Sinop. A primeira empresa, a primeira frota que a gente deu assistência e até hoje é o cliente nosso aqui. Até hoje. Portanto, 21 anos de parceria no Nortão Projeto e Águia Automecânica. Uma Hilux fazendo a revisão dela, de troca de óleo. Olha lá. Protocolo Águia de Balanceamento. Protocolo Águia de Balanceamento. E olha só. Sangue Espanhol ali. Sangue Espanhol aqui. Legal pra caramba, né? Sem falar que esse galão da Repsol é o mais bonito, né? É o mais bonito. Eu vou falar pra vocês dos galão de óleo lubrificante que existe. Esse da Repsol é o mais bonito. Tanto é que tem fila de espera pra pegar ele vazio aqui. Tem fila de espera, gente. Olha só, guerreiro. Olha. Então aqui foi feito o balanceamento das caminhonetes. Feito o balanceamento, óleo de câmbio. Olha aí. Óleo de câmbio. Show de bola. Sensacional. Aqui, essa é a SW4 do Gambá Mestre. Aqui o motor dela. Pronto pra voltar pra caminhonete. Mas a do Gambá, obviamente, vocês sabem que ela tem o vídeo próprio. Portanto, mais detalhes no vídeo próprio dela ou na playlist que eu vou criar do Nene Gambá. Essa playlist aí, ó. Essa playlist aqui do Nene Gambá. Show de bola, guerreiros? E a gente usa e recomenda produtos Bardal. Aqui, ó. Aditivo do radiador Bardal, ó. Olha os galões do nosso... Da nossa... Do nosso estoque aqui. E aqui o chassi da Zizitope. Olha ele aí. Imagina agora aquela cabine quando a gente deslogar aqui em cima, guerreiros. Com esse motor montado assim. E aquela cabine cinza aqui em cima. Imagina. Imagina. Vocês estão... Vai imaginando aí. Vai imaginando aí. Esse... Esse... A Zizitope aqui em cima. Imagina. Ficou de bola? Essa Hilux Branca aqui. Acontecido interessante com ela. Logo vai ter um vídeo dela também. Do cano do câmbio automático. Da mangueira do câmbio automático. Então, vídeo interessantíssimo aqui. E aqui ele mesmo. Filho de Dona Salete. O menino mais chinês do mundo. Fazendo a troca do motor dessa Hilux, guerreiros. Mas também tem o vídeo dessa feminina. Tem o vídeo dela, beleza? E agora nessa oficina nós temos dois filhos de Dona Salete. O menino chinês e o samurai. E o pequeno samurai. Menino chinês e pequeno samurai. Né, menino chinês? Você não vai rir não, meu filho? Rir aí, pessoal. Eu falo que eu gosto quando você ri, chico. É. Olha o meu mural aí. Quem quiser vir fazer foto do mural aí, fica à disposição. E essa Hilux aqui, guerreiros. Olha que interessante. Eu fiquei um short dela. E o short se bombou. Essa aqui foi revisão pós-compra. Olha outro galão de sangue espanhol aí. Mas esse aqui é mais discreto. Só branco. Olha só, que você vem aqui no serviço. Aí você vê. Olha o espanhol com a direção. Kit de correia dentada. Daico. Filtro da turbina DS. Só o que tem de melhor, né? Tô oralgina. Olha, guerreiro. O seguinte. Olha o seguinte. Ó. Tô tentando tirar essa luminosidade aqui, ó. Vamos lá. Da onde vem essa luminosidade? Nem sei de onde tá vindo. Ó, a manga de eixo dela. Foi trocada, tá vendo? A manga de eixo tava empenada, guerreiros. O pneu tava até pegando aqui, ó. O pneu tava até pegando aqui, ó. A gente trocou a manga de eixo. Trocou o espelho. Não, não tinha espelho. E colocamos o rolamento do cubo novo, beleza? E o semi-eixo novo nessa luminosidade. Então foi uma revisão pós-compra. Que o cliente teve algumas surpresas desagradáveis. Vai um radiador novo. Denso pra ela. Ó a manga de eixo velha aí no lugar. Aí terminou a direção VMA, bomba d'água Shadek. Semi-eixo Spicer. Só o que há de melhor no quesito auto-peça, senhoras e senhores. Freemax Shadek. Aqui na Água do Mecânico a gente usa somente peças de primeira linha de reconhecida qualidade. Ou original. Ou é o original Made in Japan aqui no N-Bytes. Vocês já viram várias vezes fazendo graça no meu momento poliglota. Ou peças dessas marcas desse nível que vocês estão vendo aí. Beleza, guerreiros? Então, aproveitando o vídeo da Zizitop. Vou fazer um mini passando o dia na Águia aqui. Dando, explanando pra vocês esses veículos que estão aqui. Esse que está esperando o escapamento. E aqui a estrela do vídeo. O vídeo de sabadão. Fazendo a revelação da cabine da Zizitop. Que acabou de chegar. Show de bola? E as nossas palhetas. Complementando pra vocês a nossa exigência de marcas de qualidade. A nossa paleta de para-limpador de para-brisa. Bosch. Linha completa aqui pras camionetes. Tudo Bosch. Beleza, senhoras e senhores? É assim que a gente trabalha aqui. Se você quer isso pra sua camionete. Se você preza a sua segurança. A sua qualidade. Se você entende que o seu veículo é uma extensão do seu corpo. É aqui na Águia Tomecante pro seu lugar. A gente trabalha desta maneira aqui, guerreiro. E não é à toa que temos uma empresa como a Nortão Projetos. Há 21 anos. A gente cuidando da frota deles aqui. Beleza? Então daqui a pouco a gente continua esse vídeo aí. Com a Zizitop. Show de bola, né? Nossa, lindo, gente. Lindo. A Zizitop está linda. Netão, por que que tem um móvel aí, Netão? Você mexe com um carro? Um móvel aí, Netão. Não. Esse veículo é da esposa de um cliente. Beleza? Ela trabalha no centro da cidade. Com um carro menor assim. Ela não como vê no centro da cidade. Óbvio. E aí a gente faz a manutenção. Beleza? Como eu já falei pra vocês. Carro baixo a gente só pega de cliente da oficina. A gente não atende veículos do baixo. Show de bola, senhoras e senhores? Entenderam isso, né? Netão, não entendi. Então fica sem entender. Guerros, olha aí a CW4 do Tiagão. Visita semanal dela agora. Tem que ser semanal. Dá uma olhada no peloto de barro aqui, ó. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Não, deixa eu colocar na... Deixa eu ligar o flash. Olha lá. Deixa eu ligar o flash pra vocês. Olha lá. Olha o que que é barro, cara. Olha isso aqui. E no teto? Você já viu no teto, tem barro? Olha aí. Guerreiros, eu não posso contar as coisas, né? Que vão falar que eu sou toyoteiro, que eu defendo a Hilux, que ninguém o meu caminhete presta, que eu sou sensível e eu vou jogar esse torrão de terra aqui no seu zóio daqui a pouco, se você continuar com esse mimimi. Entendeu? Olha isso aqui, Guerreiros. Olha isso. Cara, como que esse caminhete ficou top com esse pneu lamino, né? Como que ficou top esse pneu largo, cara? Olha a largura do pneu. Ficou top demais, cara. Ficou top demais. Fala aí, Igor. Vamos lá, Guerreiros. Quilometragem. Quilometragem hoje. Hoje ela está com... Ela está com... 13.206. 13.206. Obviamente, né, Guerreiros? Essa aqui está na garantia. Ele vai fazer os serviços lá na Toyota. Certo? Aqui é só... A graxa semanal dela. Olha aí. Se eu contar para vocês as caminhonetes que ele puxou lá... Tudo bem, hein? Que um... Algumas ele me contou que o cara não sabia usar tração, né? E quando... Quando você está num lugar como esse que ela passou, Você tem que desligar o controle de estabilidade, Colocar no manual, deixar a rotação subir, entendeu? Tem que fazer vários procedimentos para você não perder tração. E aí as pessoas colocam ali no D e acelera. Vai só patinar e trocar de marcha. Você tem que colocar no manual para não trocar de marcha. Beleza, Guerreiros? Olha aí. Esse W4. Mostrando aí, Guerreiros, também. Todo sabadão ela aparece. Bom. Toda vez que aparecer, ela vai estar no sabadão. Muito bem, muito bem. Senhoras e senhores, uma coisa que a SW4 nova tem, Que eu já percebi. Já não é terceiro em uma aqui. Uma cafémente marrom. Cafézamente marrom. É um barulho no cinto de segurança do lado do passageiro. Escutem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A fivela do cinto de segurança, você tem que pegar ela, se você se comunicar com seu barulho, engatar ela. Você engata ela e o barulho para. E esse barulho que vocês ouviram ali é justamente isso. É a fivela do cinto de segurança batendo ali na carenagem da coluna ali, da coluna B da caminhonete. Entendeu? Ou você vira um pouco a fivela ou engata ela que aí para o barulho. Show de bola, guerreiros? É isso aí. RTC, uma SW4, cafezamente marrom. Ela é toda marromzona por dentro, viu o detalhe do sul do banco? E por fora ela é marrom também. Beleza, senhoras e senhores? Aí, ó, a SW4 que eu estava dirigindo agora, é carcesamente marrom. Gostaram? Isso aqui vai aparecer no vídeo de sabadão da Zizitop. Às vezes eu falo essas coisas no áudio, Guilherme, na hora de editar, eu preciso saber, beleza? Parece que está pronta, guerreiros. Deixa eu mostrar para vocês o que é isso aí, olha lá. Olha lá, pinça de freio, pinça de freio traseiro, nesse caso aqui foi dado um passo no disco e emperequetado a pinça, certo? Na pinça dianteira também, a mesma coisa. Olha lá, show de bola, né? Então, essa aqui é marrom, totalmente marrom, total brown, total brown essa aqui. Olha o do Dene Gabá aí. Olha o Dene Gabá, vai para o alinhador agora. Olha lá, e o filho de dona Salete, samurai, vai levar para o alinhamento ela agora aí. Show de bola, seus senhores. E aqui na Garbosa, aproveitando que é o vídeo de sabadão, abre a Garbosa ali, pai, por favor. Deixa eu abrir a Garbosa, guerreiro, que nós voltemos. Então, Garbosa... Guerreiros, olha só, duas coisas. Primeiro, olha aqui que o Ivan me deu de presente, tá aqui que eu vou deixar... Eu já mostrei do sábado passado, né? Olha só. Netão, tem que estrear, Netão. Então, que eu gravei hoje. Gravei ontem o vídeo de sabadão. É que a gente vai gravando e guardando os arquivos, entendeu? Mas o vídeo de sabadão foi gravado ontem, olha o presente que ele me deu aqui. Show de bola. E aqui, guerreiro, deixa eu mostrar para vocês. O que você estava me incomodando é dos alto-falantes da Garbosa, certo? E eu falei, cara, vou tocar os alto-falantes. Eu fui lá, guerreiro, conhece aquela marquinha ali, olha lá. Estou reconhecendo aquela marquinha lá dentro. Um J, um B e um L. Então, JBL. Meti dois alto-falantes JBL na Garbosa, aqui na porta de risco. E troquei as telinhas que estavam quebradas. Então, se eu for rifar a Garbosa, quem for comprar ela, não vai levar o kit de churrasco, que é meu. Mas vai comprar ela... Eu estou fazendo um upgrade nela nessa... Nesse ano aqui. Eu estou da seguinte maneira, cara. Você não pode deixar seu carro cair. O negócio é deixar um trem quebrado ali, amarrado para cá, não. Não, vai arrumando tudo, cara. Vai arrumando tudo e nem ficou caro, pô. Com mão de obra, com tudo, esses alto-falantes, essas telas aqui. Com tudo, ficou R$ 420,00, poxa vida. R$ 420,00 aí, pô. Para deixar o carro top. O tapete está sujo, já está sujo. Andei na terra. Daqui a pouco a gente vai lá, vai enxerar a Garbosa. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Olha aí, guerreiros. O Van Gogh aqui e o Leonardo da Vinci ali, certo? Aqui no escritório eu queria fazer algo impactante. E olha só, eu consegui essa águia aí, com a bandeira do Japão. A bandeira do Japão do Sol Nascente, né? E olha só, o Sidão agarrado na orelha aí, fazendo sua arte. Está aqui. É o Claudinei, como é que é? É o Dilson. É o Dilson, eu sabia que tinha um E no seu nome. Olha só, o Dilson e Claudinei. Olha essa dupla aqui. Aquela bandeira do Japão. Olha só, na águia do Japão, na porta. E aqui. Daqui a pouco você confere. Ah, sem falar que foi o... O Sidão que o Pintor estão sendo ali, beleza? É a Letícia de uniforme novo. Vocês viram, né? É a Letícia de uniforme novo. E façam isso. Não precisa ir anualmente, mas aí uma... Vê o tempo que você precisa dar uma repaginada da oficina aí, beleza? Na empresa. Já que estamos no vídeo da corda Zizitop, o que vocês acham de conhecer agora o novo emperiquetamento da Águia Automecânica? Vocês vão ficar maravilhados. Até uma pontinha apareceu aqui, se você queria ir lá. Vem aqui assim, ó. Vem no cantinho. Aqui apareceu uma pontinha. Deixa eu mostrar já para vocês. Vamos lá, guerreiros. Olha só que style que ficou a porta. Olha isso. Veículos japoneses, solo brasileiro, Águia. Olha aí. Sensacional, senhoras e senhores. Ficou style essa porta? Nota 10. Vamos lá no escritório agora. Essa aqui é a bandeira do Japão em tempos de paz. E esta aqui... Olha só agora. Olha isso. É a bandeira do Japão em tempos de guerra. A bandeira do sol nascente. Olha como ficou. Nós temos aquele nosso bordão no canal de uso militar. Então nada mais correspondente a isso do que essa bandeira. Olha só. Não, olha que águia sensacional. E vocês sabem que eu estou usando esta águia como fundo da vinheta protocolo águia. É isso. Essa vinheta aí, olha. Então eu peguei esta mesma águia e a... E a... Mandei pintar aqui. E a pintura, tá gente? Não é adesivo, tá? Porque o que fica chique é a pintura, olha. É pintura. Não, vocês viram o rapaz pintando, né? Que coisa anda, você também, hein? Tem hora. E guerreiros, não acabou não, guerreiros. Botei molduras de alumínio aqui nas paredes. Estavam quebrando os cantinhos das paredes, olha. Coloquei tudo moldura de alumínio. Olha aqui. Está vendo? Olha lá. Moldura de alumínio, olha esse pilar, como é que foi o style? Com a moldura de alumínio. O relógio, a placa do... Gravação recebida, ligação interrompida. Olha como ficou style esse pilar aqui agora, guerreiros. Vermelhão. Quase que eu estou trupindo aqui, olha. Vermelhão. O relógio da águia, a placa dos 100 mil inscritos, as placas do murino. Olha aí. Sensacional. Olha aqui as molduras aqui, ali. Sensacional. Aqui no bebedouro, detalhe. Aqui na peça, olha aí. Aqui o sambista e o Everton. Tem que tomar um apelido, o nome de guerra para o Everton aqui no canal. Eu vou inventar um. Vou inventar um. Beleza, senhores e senhores? Vinte e sabadão tem que ser surtidão. Já que é a cor da Zizi Top, mostrar para vocês o imperequetamento aqui no escritório. Aquela repaginada que eu falei para vocês. Tem que dar uma repaginada, senhores e senhores. Aquela repaginada. Fala nos comentários o que vocês acharam aí. Netão, quero tirar a foto na frente do escritório. Quero tirar a foto na frente dessa porta aí, Netão. Essa porta ficou massa demais, Netão. Essa bandeira do Brasil com a do Japão aí, Netão. Show de bola. É isso aí. Vou resumir em uma palavra. Nota 10. Esse vídeo da Zizi Top vai ser sortidão, hein? Olha aí, guerreros. High looks. Sombramente preta. Fazendo uma revisão. Tocou bucho de bandeja, menino de China? Tô vendo aqui? Olha aí, guerreros. Buche de bandeja nova. Show de bola, né? Aqui, esse corola aqui, ó. Também descrito nosso. E ele trocou o retentor do semi-eixo. Ali da saída do câmbio. E já trocou ali o câmbio de ricos. Olha aqui. E olha isso aqui. Ele mesmo de cabelo cortado. Perito, mig. Você tá bonito, hein? Olha aí. Ah, vai. Deixa eu ver esse cabelo. Olha aí. Ó. Militar esse corte seu, hein? Quem que te levou pra cortar o cabelo? Essa é a minha, velho. E quem que te levou lá? O bebê. Ah, o bebê, né? Então, guerreros, olha aí. Esse corola, como vocês sabem, ele usa óleo CVT, certo? Então, gastamos dois, quatro, seis, oito, dez, doze litros pra fazer a troca total aqui do protocolo águia. E ele mesmo, no comando-ataque, Mister Corolla. Milionário, olha aí. É, foi o retentor, mas o óleo milionário, o fio, tudo, né? É, o óleo, o óleo, o fio. Do câmbio. Do câmbio. Do câmbio. Todo de bola. Então, esse aí tá pronto, queridos. E aqui no alinhador, olha lá. Essa Hylux aqui tem, essa Hylux tem vídeo dela, tá? Ela tem vídeo dela ali. Filho de dona Salete, menino samurai, profissional, gabaritado. Isso aí. E olha aí, duas estradinhas. Duas estradinhas, Guerreiros. E pra gente encerrar hoje, partir pras perguntas. Essa aqui tá bem no meio, hein? Aqui tá bem no meio. Eu queria mostrar pra vocês, mas vocês vão ver aqui, ó. Ah, claro. Eu falei, imagina o momento que o motor tiver aqui dentro, Guerreiros. Então, vamos ver. Ó, é o seguinte. Vamos levantar ela pra nós ir lá embaixo. Olha aí. Olha aqui, acabamento, senhoras e senhores. Olha isso. Netão, às vezes top, tá top, hein? Às vezes top, tá top, né? Olha aqui a rota agora. As porcas, a gente mandou o Nikkei lá também. Amorquecedor Skyaba Premium. Comprei conforto. Olha a suspensão. Olha isso, Guerreiros. Olha aqui o diferencial dianteiro aqui. Nota 10, senhoras e senhores. Olha isso. Cardan foi feito. WS Cardan. Incrível, né, Guerreiros? Incrível. Olha aí. Os grampos, ponta de eixo. O focinho de porco aqui, ó. A batata do câmbio. Sensacional. Rolamento novo. Olha lá. Nakamoto. Coxinho do câmbio novo, original. Olha o Made in Japan aí, ó. Acho que dá pra ver por aqui, né? Ali, ó. Made in Japan. Coxinho, já falei algumas vezes, tem que ser originais. Netão, eu não consigo achar coxinho original pra minha camionete, Netão. Ainda mais modelo Carboso. Fala em mim que você brilha. Olha o motor embaixo, Henrique. Ah, parafuso atravessa do câmbio. Olha. Olha. Restauração de Hilux modelo Garboso by Agner. Netão, eu quero mandar a minha Land Rover pra ir, Netão. Netão, eu quero mandar a minha S1000, Netão. Quero mandar a minha... Por algo. Guerreiro, esse serviço aqui só é feito em Hilux modelo Garboso. Somente. Só Hilux quadradinha. Não, Netão. Não fala isso. Fala. Aqui o nosso tour house. A gente montar e montar uma camionete como essa aqui que a gente fez. Como a gente fez algumas vezes. Eu já fiz alguma coisa na concessionária e tudo. A gente montou algumas camionetes que... Uma vez a gente tomou uma... uma sequonha cheia de... com oito Hilux em cima. E o Dono Bolsonaro comprou todos esses Hilux. A gente montou todas elas e tirou as peças. Então a gente tem esse doval, beleza? E desmontar e montar uma camionete dessa aqui. Então é essa aqui que a gente faz. Olha aí, Guerreiros. Sensacional. A cor. E agora? Deixa eu botar na panorama aqui só pra você olhar como ficou o motor na... nesse... dentro do cofre. Essa cor é demais, senhoras e senhores. Demais, né? Demais. Aí, Guerreiros. O que acontece? Por que que essa estradinha aqui ficou bem no meio? Que eu queria mostrar pra vocês o seguinte, ó. Aqui nós temos a Hilux gabarito, ó. Enserada e lavada, guardadinha aqui. Você tem que dar uma andada com ela. Olha aí. Essa é a cor original que saiu nessa última safra de 2001. Aí nós pintamos as Easy Top daquele cinza lá, ó. Aquele cinza sólido ali, ó. Olha lá. Aquele ali é o cinza das Easy Top. que ficou lindo, sensacional. Olha ele aí. Perito, você não vai fazer a perícia ali na pintura ali da Easy Top? Vai lá, vamos lá. Cadê a sua lupa? Você vai fazer a perícia? Daqui a pouco eu vou... Ele vai fazer a perícia ali, Guedes. Deixa... Deixa eu pegar a lupa dele lá e nós vamos fazer a perícia. Gabirinho, você vai fazer ele? Apera lá. Então tá o cinza ali, certo? Tá o cinza ali. As Easy Top. E aqui o cinza original. Você pode ver que ele é metálico. Você pode ver que ele é metálico. É um cinza com um tom um pouco parecido. Eu lembro um pouquinho um ou outro. Mas aqui é um cinza original. Beleza, guerreiros? Então é isso aí. Olha o filtro do Corolla aqui, ó. Esse é o filtro daquele Corolla, ó. Aí, ó. Esse é o filtro do Corolla aí, ó. Massa, né, guerreiros? As peças trocadas. Olha aí. Então, guerreiros, a gabarito tá aqui e já vai ficar aqui. Já falei pro cliente, deixa ela aí que eu vou precisar dela que nós vamos usar ela agora pra fazer toda a parte de montagem originalmente como a gabarito tá aqui. Não, tá, mas você não já montou e desmontou? Gente, aqui tem mais de cinco mil peças pra montar. Não é melhor ter uma originalzinha do lado pra fazer essa montagem? Então, show de bola. Gostaram, senhores e senhores? Sensacional, né? Agora, vamos começar o momento mais esperado da semana. Pergunte ao Becânio Netão. Você não ia fazer a perícia? Você não ia fazer a perícia? Vamos começar agora. Pergunte ao Becânio Netão ao Períso Vicky e ao encarregado Xô Luiz. É só isso. Paraná! Paraná! Pronto? Pronto? Um dia, vai! Um dia, vai! Dá pra ver todo mundo? Dá! Guerreiros, eu gostei muito dessa ideia que o Ivan deu de carimbar as revisões. Ele falou, carimba aí, Netão, e dá o autógrafo. E aí, eu fiz um novo carimbo para carimbar essas revisões do protocolo Águia, Guerreiros. Está aqui a Letícia, a Mulher Maravilha. E olha aqui, Guerreiros, agora o novo carimbo garrado na orelha. Olha aí, agora tem esse carimbo maior e esse mais estreitinho. Dependendo do espaço ali do seu manual, a gente carimba com carimbo que ficar melhor. Beleza, Guerreiros? Então, agora dá uma caneta aí. Deixa eu mostrar aqui como vai ser. Olha aí, carimbo garrado na orelha. Gostou? Então, a gente vai evoluindo, a gente vai evoluindo. Aí, eu vou pegar assim, Guerreiros, olha. Olha lá. Sensacional, Guerreiros. Então, a partir de agora, o servinho aqui vai ter o carimbo garrado na orelha. Olha aqui, olha. Sensacional. Ficou legal, Carimbo? Ufa, 5%. E a parede? A parede é todo diferente. Boa ideia. Boa ideia, né? E a nossa, nosso painel novo agora? O? O meu também, né? O mais... Chique. Brutal. Hahaha, tá aprendendo. Grande momento. Grande momento. Que momento imprício, né? A revelação da cor da Zizitoff. Fala a verdade. Você se emocionou, não se emocionou? Eu tenho certeza que, pelo menos, uns 10 combatentes se decidiram comprar um modelo garboso para pintar de cinza. Não, eu vou comprar também. E eu vou fazer uma belaça aí. Foi ou não foi? Fala nos comentários aí. Você falou, agora vai. Hahaha, show de bola, Guerreiro. Sensacional. Como vocês viram aí. Agora tá na... Já vamos começar a agarrar na orelha. Pegar para fazer agora. Vamos desmontar. Agora vamos montar certinho, dar partida no lugar. Enfim. Porque o projeto que eu tenho para ela, quer dizer, eu quero ver se... Quero ver se dá tempo da gente levar ela para o encontro de 2024, lá em Sorocaba. Tudo indica vai ser no ranchinho do Turquinho de novo, beleza? Então vamos ver se a gente se encontra lá de novo. Por enquanto é só uma ideia. E lembrando que no final do mês agora, a partir do dia 25, eu estarei na Automec aí em São Paulo, na Expo São Paulo. Então quem quiser falar comigo, se encontrar, vai lá que eu vou estar lá, beleza? Show de bola. Show de bola. Show de bola. Show de bola. Vamos agora para começar as perguntas da semana. Agro Canal com Rogério Ferreira. Netão, depois de tudo que você falou, ainda tem gente fazendo propaganda de criptomoedas nos comentários. Tem um exemplo da família de pessoas que perderam seu dinheiro suado com essa porcaria. Gente, essa semana vocês viram. Eu coloquei um vídeo de criptomoedas, chamado Cripto Oscilado em Tenda. E aí a maioria das pessoas entenderam o que eu falei. Gente, se você conseguir um montante de dinheiro trabalhando com a sua profissão, por que você está em dúvida aonde investir esse dinheiro? Você tem que investir ele aonde você ganhou. Não em lugares que você não entende, em negócios que você não faz nem ideia como funciona. Em lugares que você precisa de uma fé que não falha para acreditar realmente que dentro de um celular como esse aqui, mineradores vão tirar moedas digitais daqui de dentro. Não, Neto, no celular não tem. Gente, eu ouvi falar que tem celular, Playstation 5, Playstation 4, na China, dentro de internet, dentro de computadores, enfim. Os valores é coisa de doido, gente. É coisa de maluca que ele está nisso. E aí sim, é verdade que tem um pessoal golpista, eu vou falar nomes aqui. Sofia Pinto. Há meses tenho investido em cripto, mas continuo perdendo. Realmente perdi muito. Ajuda, ajuda. Ué, se você está perdendo, o que você continua? Você continua investindo aí, hein, Dona Sofia? Aí um tal de Ismael Santos. Olha, o melhor fazer é investir com um trader profissional. Já faço isso há 13 meses. Não é blá, 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 blá. Aí tem 16 comentários. Ou seja, é um arapuca. Essa Sofia Pinto aí. Ela precisa fingir, precisa de ajuda. E no final das contas, ela pega e vem com 16 comentários. Em vez de falar o nome de alguém lá, que eu não vou falar o nome. Bom, eu deixei, Guilherme. Porque eu quero ver se alguém, depois do que eu falei no vídeo, vai acreditar na Sofia Pinto aqui e no Ismael. Quero ver se vai acreditar. Sofia, sabe o que você está precisando, Sofia? Do seu sobrenome. Só isso, tá bom? Alecson Monetti. Então, você vai testar algum carro? Aí eu falei, não, essa mistureza não serve para nada. Gente, vocês viram a nossa experiência de biodiesel no tanque? Você viu, pai? No temperador? Eu vi. Você viu, né, amiga? Guilherme, o seguinte. Você viu, pai? Tava lindo o temperador? Aí o seguinte. Gente, teve os chatos. A turma dos mal-vidos. A turma dos mal-vidos não se cansa de passar vergonha na internet. Ah, isso não procede. Tem que ver a temperatura, o ambiente. Gente, inventaram um monte de termos técnicos. Gente, vá plantar batatas. Vai. Vai tomar um litro de mel para você ficar mais doce. Pelo amor de Deus. É curiosidade. Fala nisso, olha lá. Os fracos ali. Vocês estão vendo ali? Talvez ali, ó. Talvez ali, ó. Talvez ali, ó. Então a gente vai cuidar ali, beleza? Vou jogar fora. Depois que acabar os testes, vou jogar junto num coletor de óleo lubrificante e vai embora pro fim correto. Antônio Ferreira, minha filha, que é engenheira de petróleo, disse que a maior concentração de enxofre no S500 vai ajudar a reduzir a borra gerada pelo adicional do diso vegetal. Não entendi bem o porquê. A reação química entre eles será melhor que no S10. O final da Rádio Patrônia foi top. Só vi agora depois que havia comentado. Vamos por partes. O Antônio Ferreira falou, olha. Então, gente, até isso o S500 tem vantagem sobre o S10, segundo a filha do Antônio Ferreira, certo? Que é engenheira de petróleo. Autoridade do assunto. Já que um simples mecânico aqui fazendo um teste pra vocês que conhecem o dia a dia e como é que funciona cada camionete não serve pra todos os malvindos. A filha do Antônio Ferreira era engenheira de petróleo. Acho que agora serve, né? Autoridade Ferreira, eu venho com ela aí. Pergunta pra ela por que que essa reação química seria melhor. Aí você me escreve que eu ponho aqui no pós-saladão, beleza? E o final da Rádio Patrônia. Vocês assistiram o vídeo do vídeo até o final? Gente, essa ideia foi boa. Eu vou começar a colocar cenas pós-crédito nos vídeos, hein? Vou começar a colocar. Foi legal. Não foi, Antônio Ferreira? Tudo bem? Hoje eu fui bater uma pintada no indicador e comi amarga. Sabe? Ficou? O pai do seu tempo lá, o biodiesel, você lembra qual que era pai? Era o S2800, você lembra o número dele? Não, Natal, não tinha esse aí, né? Não tinha esse negócio de pingo aí. E era aquele dizio antigão, né? É, o queijo, o queijo, o queijo, o queijo, é, mesmo arrozão. Eu lembro que ele não pegava fogo, lembra? Era ruim de fogo. Era ruim de fogo. Lembra que nós vamos fazer um fogo? Ele falou, não vai pegar fogo. Ele falou, põe o fogo dentro da lada do dizio aí, não pega, eu fiei, apagou o fogo e não pegou, lembra? Olha, criança, põe fazer um fogo, lembra aqui? Mas depois que pegava, não pagava mais também com facilidade. Nem pegava, mulher. É, realmente, é mesmo. Eu sou o mestre. César Alencar, bom dia. Posso colocar aditivo na S10 zero quilômetro? César, cara, o ideal é colocar desde nova mesmo, cara. Principalmente esse aqui no canto, ó. Felizmente esse aqui, por quê? Porque ele vai evitar a formação de borra. Gente, como eu falei no sábado passado, falei na live com o Mineirinho, tô falando agora. Não adianta o dizio tá sujo e você colocar um bardal dentro. Você vai travar bombimico mesmo. Mas a culpa não é do aditivo, é da sujeira. Entendeu? Ele suja muito, mas ele só... Aliás, ele limpa muito, mas ele só limpa porque vai tirar a sujeira. Então a culpa não é do aditivo, é da sujeira. E no motor, o V12 Premium, que inclusive funciona com filtro DPF, tá bom? Ele não agrede filtro DPF. E na próxima terça-feira, não se esqueçam, nós vamos fazer uma live com o Arley Barbosa da Bardal. Tudo sobre digital, lubrificante. E a moto, bonita aqui, né? Bonita. Foram buscar a moto nova da oficina, Guilherme, mas deixou lá colocar uns acessórios nela. Beleza? No próximo sábado, eu mostro a moto nova da oficina. Cinza. É, tem que ser cinza, né? Beleza? Então, Guilherme, próxima terça-feira, uma live com o Arley Barbosa da Bardal. Fala tudo sobre biodiesel, os possíveis problemas que esse biodiesel vai gerar e as soluções que a Bardal tem pra gente. E aí, você que não tá com o controle do Bardal, ele que tá lá na Bardal. Então, encarregado a Bardal, vai lá, participa da próxima live, terça-feira. Show de bola? E ele, eu coloquei aqui, eu peguei esse automátor aqui, do câmbio automático. Eu fui lá e busquei esse, que eu queria mostrar pra vocês, chegou o novo automático ATF3, ó. Beleza, Guilherme? Eu até vi. A nova linguagem, ó. Amarelo. Amarelo agora, você viu também, Mig? Esse Mig é demais. Lembra da linguagem dos rótulos? Amarelo sempre sintético, verde sintético e marronzinho, mas vermelho, mineral. Lembram? Que eu falei, sabe, no vídeo daquela F10. Minha, mas... Falei no vídeo da Redux Flex. Então, show de bola? Continuemos. Charles Nicasso, show de bola, Gertão. Parabéns pelo seu belíssimo trabalho, né? Então, posso usar óleo Repsol 75W90 sintético na transição manual de Ford Runge 2014 Flex. Forte abraço. Charles Nicasso, vamos ver o seguinte. Vamos consultar o aplicativo Oi Drive, do Rogério Serrago, do da RA distribuidora, que vende Repsol aqui no Mato Grosso. Vamos ver o que esse aplicativo fala pra gente. Vamos conferir lá, então. Olá, guerreiros. Vamos ver aqui o óleo do câmbio da Ranger Flex. Vai lá, abre, vai na Ford aí. Ó. Aplicativo Oi Drive. Olha o símbolo do aplicativo aí. Certo? Ford. Ranger. Então, vai ver qual óleo do câmbio vai na Ranger Flex aqui, guerreiros. Também 11 e diante ali. Flex. Cadê ela? Esqueça de cima ali. Não era, né? Flex. Diesel. Pós 2013. Isso. Pós 2013 aí. Essa aí, ó. Vai lá. Óleo do câmbio? Óleo do câmbio. Vamos ver que óleo que vai dar aí. É automático? Manual. Olha aí, guerreiros. Olha o câmbio manual dela. É o... 75W, câmbio MT, 75W, WSS, M2, C200, D2, câmbio MT82. A TFD, CT, observação, câmbio MT75 ou 75W90, GL4, WSD, 1.7 litro. Beleza, guerreiros? Então, o que acontece, guerreiros? Dependendo do modelo do câmbio, certo? Tem esse câmbio MT82 aí. E o M2, C200. Você tem que ver pra mim qual que é o seu câmbio. E você tem que... Um dos câmbios vai o 75W90. O outro vai um óleo específico. 75W. Beleza? Show de bola aí, ó. Se quiser, guerreiros, baixa aí na Play Store. Agora, ele tem esse aplicativo aí pra baixar. Da Oidrive. Do Rogério Serraglo. Aliás, o aplicativo é o Oidrive. Do Rogério Serraglo, da Repsol. Ligação recebida. Gravação interrupida. Estava gravando? Estava. O MIG já avisou que aconteceu. Teve uma ligação importante. Ele devemos ter que atendê-la, beleza? Vamos seguir agora, novamente, com quem mais ninguém mais que menos? Geraldo Júnior. O Geraldão. Certamente que sim. Ainda chegará o dia que estarei de prontidão e de pé. Para aplaudir meu amigo, combatente Netão e seus colaboradores da Águia Automecânica. Onde a Toyota irá parabenizá-los pelos serviços e marketing. Também aboná-los pelo mesmo. Mais uma vez, parabéns. Sensacional. Garrasso da orelha. Top Gun. Show de bola. E aquele abraço. Águia Automecânica. Respeito pelos combatentes. Respeito pelos caminantes desse Brasil varonil. Fiquem com Deus. Amém. Palmas pro Geraldão. Olha o dia ali, ó. Olha o dia ali, ó. Olha o dia ali, ó. E o Geraldão tá vindo por cima, hein? Geraldão, esse dia vai chegar, cara. Esse dia vai chegar. Vai chegar o dia que a Toyota vai nos reconhecer. Vamos dar uma placa, uma medalha. Vai dar uma linha direta pra gente comprar peça pra esses rodeiros garboso. Nós vamos ser o Santuário Garboso aqui. E nesse dia a Toyota vai vir e falar. Tem aqui a estrutura já. Montada pra atender essas caminantes do Brasil inteiro. Quem quiser restaurar aqui. Beleza, guerreiro? Show de bola, Geraldão. Hermes Barbosa. Então, posso usar o DJ S500 dos motores modernos preparados pra receber o S10? O que acontece? Me responda, por favor. Estou em Nova Lima, Minas Gerais, Brasil. Hermes Barbosa. Pois é. Todo mundo... Esse todo mundo é cético em relação à qualidade do S10, né? Todo mundo. Impressionante. No nosso teste de peso, o S10 sem nenhum tratamento, sem nada, é o mais feio dos óleos. Até o óleo com o VG está com um óleo de 50% do S10, 50% do óleo de sódio foi mais bonito que o óleo que o S10 puro. Além do nosso teste bioquímico legítimo. Só para intoxicar o Zé, a turma dos mal-vindo. Rapaz, não pode. Eu estava mandando os manuals de redes. Estou olhando os manuals dos caminhões que estão aqui. Para mim, em vez de ser o manual, fala a porcentagem de biodiesel que pode estar no diesel. Mas até agora, eu olhei da Triton. A gente vai ter um vídeo em seguida. A Triton Cinza, que eu gravei hoje. Tem da Hilux, da SW4. Toda se eu falar de S10. Não fala o teor de biodiesel que pode conter nesse S10. Portanto, Hermes, cara. Legalmente, não pode. Porque a CIMO 2012 é obrigatório. Todo veículo fabricado a CIMO 2012 é obrigatório usar a S10. Existe um caso, aconteceu, tem uma ocorrência no Brasil, que um caminhoneiro foi preso, pagou uma multa altíssima. Porque no caminhoneiro de 2016, 15, 16, foi encontrado no diesel S500. E foi multado por isso. Porque a partir do 2012 tem que usar. Alguns, vocês vão ver uns vídeos de caminhonete de pano do tanque, caminhonete 21, 22, com o diesel S10 dentro, caminhonete de fazenda. Por quê? Porque primeiro, esse fazendeiro falou que o que dá menos problemas das máquinas é o S500. E segundo, eles vão comprar dois tanques por causa das fazendas. O uso comum vai embora. Entendeu, cara? Aí, legalmente falando, não pode. Quer usar? O longo vai ser. Se você for denunciado ou descobrirem, vai ter multa. E você vai estar comendo, comprometendo, cometendo crime ambiental. E pode ser que venha queimar o bico do seu carro, porque ele não foi apresentado para o S10. Mas, segundo a prática aqui, na nossa região, o S15 é melhor. Mas, entendo o que eu falei, beleza? E lembrando que o longo é seu. O longo é seu. O longo é seu. O longo é seu. Jorge Dias Tavares. Netão, uma Hilux 2222, com 11 mil quilômetros. Posso usar o Bardal Max S10, sem limpe do sistema. Grande abraço, Vitória Conquista Bahia. Que pergunta sensacional. Jorge Dias, vamos lá. Qual que é a receita do SESPAL usar um aditivo formidável como esse? Primeira coisa, limpeza do tanque. Descarte do óleo do combustível usado. E assim, a partir dali, com o combustível novo, adotar o Max S10. A sua caminete com 11 mil quilômetros, faça o quê? Faça uma troca de filtro e manda o mecânico analisar se está muito sujo. Se está só com sujeiro normal, com 11 mil quilômetros, pode usar. Beleza? Pode usar. Aí, se por acaso tiver mais que isso, aí você tem que ir para o tanque. Tranquilo? Acho que a caminete mais suja que a gente viu aqui, pai, foi uma Hilux com 35 mil quilômetros. 32 mil que estava um tanque sujo. Nesse vídeo aqui, ó. Nesse vídeo aqui? Nesse vídeo ali, uma Hilux com 30 e pouco de grão com tanque contaminado. Beleza? O tanque contaminado com sujeiro. 11 mil? Por que assim, Jorge Dias? Cara, você pode ser o tanque pode estar limpinho hoje. Isso também pode ser zero. Você pode limpar o tanque na área. Se você, semana que vem, abastecer no óleo batizado, já sujou o tanque. Mas, se tiver tudo ok, pode usar sim. Beleza? Eu aconselho meio frasco a cada tanque. Leonardo Freire Dias. Bela mensagem, então. Uma curiosidade nunca comentada em vídeos. Qual o seu nome? O meu nome, pai. Vocês lembram do filme O Resgate do Soldado Raio? Ninguém sabia o nome do Capitão Miller? Ninguém sabia, lembra? Aliás, ninguém sabia qual era a profissão dele. Era a liberdade de profissão. E ele tinha até uma aposta. Vamos fazer uma aposta aqui, pai. Vamos fazer uma casa de aposta aqui. Qual o nome do Netão? Alguns inscritos sabem o meu nome. Então não tem graça, né? Alguns já sabem. Não tem jeito, né? Qual que é o meu nome, pai? Fala aí meu nome, pai. Irineu de Siqueira Campos Neto. Irineu de Siqueira Campos Neto. Isso aí. Eu tenho um amigo que sabia. Por quê, pai? Homenagem ao meu genitor. Vocês querem ouvir a história do meu avô, do Irineuzão? Vocês querem ouvir a história do meu avô? Aqui conta em detalhes, gente. E eu vou falar pra vocês. Vai ter marmanjo chorando, hein? Deixa o Luiz contar a história do meu avô pra vocês. Vai ter marmanjo chorando. Vocês gostam de história? Por quê que eu faço um vídeo com a história do meu avô? O Irineuzão? Fala nos comentários aí. Escreve Irineuzão nos comentários aí. Se chegar... Irineuzão... Quantos do Irineuzão, pai? 50, tá bom? 50, né? Tá saco. Se chegar a 70 Irineuzão nos comentários, a gente grava a história do Irineuzão. Preparam que vocês vão chorar. Rapaz, eu sei a história. Toda vez que ele se topar conta, a gente chora. Marcelo Roque. Grande dinetão. Ótimo vídeo. Na sua opinião, qual caminhonete vai se adaptar melhor com essa mudança do biodiesel? Obrigado. Ainda... Eu respondi pra ele. Ainda não sabemos. Geralmente arraigou o dinetão. Você é muito iluqueiro. Gente. Qual que é a caminhonete que se comporta melhor em qualquer situação? Se vocês querem brigar comigo, se vocês querem contar a realidade, vão. Mas eu tô mostrando aqui pra vocês no dia a dia. Marcelo. Eu tô olhando os manuais, procurar informação de qual a percentagem que o biodiesel... De determinados caminhonetes aceitam no biodiesel, certo? Não achei nenhum manual das que eu li ainda. E eu quero ver se eu consigo no 08 cento da fábrica. E vou fazer, quem sabe, até um vídeo falando sobre a sua pergunta aí. Beleza? Mas, por enquanto, é uma caixinha de surpresas. Alguns... Algumas percentuais que eu descobri... Por exemplo, a Maroc só ganha 7%. A Range parece que é 10%. Se eu não me engano... A S10... Uma das três que eu vi, que é 13%. Mas, enfim... Gente, não... Esse biodiesel... Vamos acompanhar. Beleza, Marcelo? Mas eu vou pesquisar o assunto. Show de bola? Se ajeita, pai. Se ajeita, amigo. O momento sublime deste canal. Vamos ler um comentário de Mauro Franco. O monumento à poesia deste canal. O poeta do BDA. Ele falou assim, ó... Existe uma maneira possível de aspectar o mundo para melhor. Mudar a si mesmo. Um bom começo é não acreditar de fantasias. Ações milagrosas da Boi Gordo, Avestro Master, Criptomoedas, Tulipa. Aí ele falou... A lista é imensa. E eu acrescento aqui. Telex Free, BBBom... E outras coisas do tipo. Porém, o aprendizado é curto. Mauro Franco falou uma grande verdade aqui. Não existe almoço grátis, gente. É impressionante. Como eu disse para vocês... Como ele falou... Lembrando aqui rapidão aqui dos grandes golpes do Brasil. Boi Gordo, Avestro Master. O que mais faz esses golpes? Lembra da... Os Boi Gordo não lembra que não se deu do tio, né, pai? É. Você já vai puxar boi para eles, pai? Muito. Para Boi Gordo? Boi Gordo. Arrendamento e tudo quanto era lugar no estado. Mas não era golpe? Isso daí. Mas compraram. Pagaram? Aí é que eu não sei. Eu recebi os fretes. Quem pagava os fretes era Boi Gordo ou era... Ali tem muita gente para chegar na Boi Gordo. Foi Gordo. Administração disso. Gerente daquilo. Chefe de compra de boi. Quem compra boi para fulano, tal região. É uma teia de aranha que você não chega, não sai de dentro. Aí o pessoal, segundo o pessoal falou, falou que não tinha nenhum boi, aquela... Era só fachada, não tinha boi nenhum. Não, aparecia. Eles tinham que mostrar porque eu carreguei muito... É... Viseio para eles. Quem é de Cuiabá da Antiga vai lembrar. Lá na vida do Miguel, seu tio ali, ó... Perto do Shopping Goiabeiras ali, né? Dentro do Shopping, por ali mesmo, se não me engano. Não é isso? Tinha assim, ó... Fazendas Burgos, uma cabeçona de boi. Em aço inox gigante na parede, ó. Aí, ó... Meu pai falou que chegaram de puxar boi lá. Mas recebeu, né? Recebeu. Agora o povo... Quem vendeu boi e tudo e muita coisa, não recebeu, não. Ele não ia dar golpe na pequena coisa. Ele só dava golpe em coisa grande. Então ele pegou os bois, sumiram com os bois e ninguém recebeu. Pegavam os bois e dava um cheque. Eu não sei qual era o negócio deles também, que não chegava perto da gente. Nossa, eles pagavam certinho dinheiro. Olha aí. Beleza? Então, gente. Como eu falei, se você juntou um a um dinheiro com a sua profissão, não busque outro lugar para investir esse dinheiro. Invista na sua profissão. Ou no seu bem-estar, ou com a sua família, ou como eu disse, pegue a Rádio Patrônia e vá para um hotel. Tá com H. Hotel. Pega o melhor hotel da cidade aí, gente. Vai lá dormir uma noite com ela. Só vocês dois. Deixa o celular em casa, para ninguém me liga, não. E vai lá. Toma um café da manhã nesse hotel. Sai de lá. 11 horas da manhã e já sai quando acabar. Vai levar o pernoite e vai para o restaurante almoçar. Faz a graça, gente. Beleza? É assim que funciona a vida. É isso que a gente leva, né, pai? Então, as experiências. Nessa decisão, a coisa fria, né? Eu vim a 5 camadas, fechar um leilhão e levar tudo. Essa é a única coisa que eu vim dizer que ninguém do frete, do meu ramo, mas não perdemos nada com isso. Então, brother, vai ver que ele falou, nos freteiros vocês pagam e os grandão nós tomam tudo. Robin Hood. Ribonaldo Júnior. O melhor foi o final. Parabéns, eu dou um conteúdo do top. Ribonaldo, quem assistiu o vídeo até o final do digital do indicador, quem assistiu esse vídeo aqui, ó? Aquele vídeo ali, esse vídeo tá lá, no final tem a cena pós-crédito, beleza? Se você não assistiu, assista a cena pós-crédito. Ficou sensacional. Eu assisti ela algumas vezes e ficou bom. Ficou a miga, aquela do indicador lá do... Até o miga participou. Agora, miga, faz uma fatiqueza, faz um rolhado de fatiqueza. Tudo bem? Hoje eu fui bater uma pintada no indicador e comi a magra. Será que ficou? O Sampaio. Netão, quero conhecer tu, macho. Meu filho, que graça. Cuecão de couro, mano! O Santec, eu entendo a dissertação sobre criptomoeda, mas uma coisa são valores digitais e outras são empresas que usam disso prometendo retorno absurdo para as pessoas e dar o golpe. Desperta a ganância das pessoas. O Santec, concordo com você. Um golpe, metade do golpe é a pior pessoa que se dá ele. Eu entendo o que você falou. Na minha opinião, metade do golpe é a pessoa que se dá, vai. É, não, é. Não, mais da metade. Não, tudo. Se pode levar o golpe e o cara que vai atrás da... O lesado, o lesado é aquele que é a maior parte que proporciona o golpe. Entendeu? Entendam isso, gente? É duro. Eis que falarem palavras duras. O lesado, ele participa com 70% do golpe. Mas, se não tiver o cara que... A não ser que tenha aquele intermediário, mas quem vai, vai aplicar o dinheiro. E aí, todo mundo, aquele desceiro desse negócio de valores digitais. Não tem nada contra você, cara. Entendi o que você falou. Gente, não importa se isso funciona ou se não funciona. Criptomédia não produz nada. Criptomoeda, você tem que ser muito ingênuo pra acreditar que aqui dentro desse notebook que quem tá olhando, dentro desse celular que tá gravando, dentro desse mouse aqui, existe valores a serem minerados aqui que alguém... Gente, qual... Gente, meu Deus, pensa o que é uma criptomoeda. É só a fé da pessoa. É a economia do mais tolo. Qual será o mais tolo que vai acreditar naquilo pra pôr dinheiro dentro desse sarapuca? É só a ironia... É a economia do mais tolo. Entendeu? Não tem, gente. Gente, eu tô falando que tem que ser até que ele tá pagando nisso. Meu Deus, cara. Você já viu essa criptomoeda? Esse blockchain, existe esse tal de blockchain, onde tá esse registrado lá? As NFTs, aquelas porcaria que a Neymar pagou, acho que, 3 milhões com o quadro do macaco. Já não vale mais nada. Meu Deus do céu. É... Como é que é? NFT. Não sei o que. Não fungíveis. Como é dados não fungíveis? O que é fungível? Não sei o que é dados não, mas é só coisa digital pra comprar. Imagem. Meu Deus do céu. E para encerrar o Pergunte Americano Netão de hoje, o encarregado do seu Luiz é o perito MIG. A gente tem um desenho. Olha como que ficou. W Ulisses Ribeiro dos Santos. Falando que é do W de 97, hein? Netão, me diram a dúvida. Quero comprar uma Hilux, ano 95, 2.8, 4x4. Mas na BR ela pode andar até 100, 120 por hora. Porque a gente tá me falando que ela não pode passar de 90, é verdade? Wílio, o que aconteceu, cara? Eu vou te explicar pra você o que provavelmente... O que que essas pessoas dizem isso? Primeiro. Sobvio 95. Ela já está com... Quantos anos, pai? 30 anos de uso. 28 anos de uso. Sério? Você tá com a conta, pai? Ah, ah. Oh, 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 oh. Tá com 28 anos de uso, cara, ó. 95. 2005. 2015. 2025. 28 anos de uso. Os donos... Os donos dessa sua caminhonete ao longo desses 28 anos cuidaram bem dela. Colocaram o coxinho original. Fizeram a revisão. Fizeram a revisão de munhão, certo? Onde eu peguei um Hilux dessa batendo palma. Andava e batia palma. Mexia, mexia e tudo. Mexia e olhava, olhava. Se andava, ela fazia assim, ó. Passou de 80. Balanceia, troca rota, troca pneu. Troca rota, troca pneu e nada. O que que era? Munhão. Munhão mal feito com o parlamento xing-ling. Não, Munhão é novo. Munhão é novo. Munhão é novo. Ninguém foi mexer. Aí, gente, por causa dessas experiências que eu tenho na minha vida de mecânico. Nesse caso aqui, o Munhão é novo. Aí, ninguém foi mexendo Munhão. Quando desmundo Munhão, mal feito, peça ruim, tudo, tudo, tudo. O que acontece, gente? Quando... Pegando esse gancho, por isso que quando chega o cara aqui, ah, mecânico não anda, mas fez tudo. Cara, vamos começar do zero. Quer começar do zero? Você vai gastar tudo de novo aqui. Aí, a gente vai resolver. Vai gastar tudo. Não, é novo, não precisa mexer. Olha o que que é, não. Não tem hora o que é. Do zero. Do zero. Se não, volta lá onde você fez e manda caralmar lá. É assim que funciona. Aí, o que acontece? Como a caminete dessa, se não tiver com os costinhos originais, comunhão e perfeitizado, aquele braço curvo da direção ali que é caro, tiver gasto, vai vibrar mesmo e vai começar, entre outras coisas, acima de 100 e de 20, vibrar. A suspensão é quase igual. A suspensão é quase igual, motocicante de câmbio é quase igual, quase motocicante de motor, é igual, enfim. Então, tem mais peça. Mas, compra sim. Agora, ela passar de 90, 100, vai pedir marcha. A 105 por hora, ela dá até 3.500 anotação. Então, o ideal é andar 95, 3.000 para baixo, 95, quilôs por hora. Beleza? Pode andar? Pode. Não tem problema de aquecimento, não tem problema de radiador. Uma L200, já não. Se você andar muito assim, dependendo do ano da caminete, vai fritar, vai superaquecer mesmo. Beleza? E mais, essa caminete é muito dura. O ideal é, se você comprar, coloque o kit de conforto, tanto na frente quanto atrás dela. Não sei se na frente vai dar para colocar, por causa da direção ali. Mas, porque ela é muito dura mesmo. Show de bola? Show de bola. E dessa maneira, encerramos mais um Pergunte ao Mecânico. Então, o encarregado do Sr. Luiz, é o perito do MIG. Ah! Guilhermeiros, próxima terça-feira, live com o Arley Babosa da Badal, somente falando de diesel. Então, senhoras e senhores, por favor, preparem as perguntas relacionadas a diesel, modo de usar, o que o Arley fala desse biodiesel, o que ele entende, enfim. Tudo isso vai ter participação. Consiste no comentário do pessoal da Badal, que já vieram aqui, o Wesley, o Maurílio e todos eles vão estar ali. E eu quero que vocês participem. E vamos bater recorde de visualizações nessa live. Chegou o show de bola, terça-feira, no horário tradicional de sempre. Lá na nova comunidade, já tem um folder lá, desta live. Show de bola, guerreiros? Show de bola. Águia Automecânica 4x4. Respeito com você. Respeito com a sua campeonato. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, ir aqui, ir abraço. Bura do meu e vovô, dá uma bolha no vovô. Vai! Aé, amiga. Família, nosso maior patrimônio. É verdade. Amor, você vai guardar aonde esse negócio? Vai, guarda aí, vai lá. Fala, amiga. Guarda aí. Olha a cor, pai, do rótulo certinho. A gente vai voar, a gente vai voar, ó. Olha os bardaos, guarda os bardaos. Olha os bardaos. Aqui, ó. Na outra parte, aqui, ó. Aqui, ó. Aê! Aê! Aqui na minha mão tá verde, aqui tá roxo. Aqui na minha mão tá verde, aqui 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 tá E aí